Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera Seguinte, dessa vez trago para vocês uma gameplay com o Kensei Não sei Isso aí, o Kensei Não sei É, meu parceiro, isso mesmo, Kensei Ah, é? Ah, é? O novo herói do Bangalore, vamos conferir agora esse herói aqui em jogo, beleza? Pra aqui, Vox, tá bem, Vox, tá bom, então vamos começar junto aqui Vamos lá Bom, galera, vou resumir pra vocês aqui a habilidade dele As habilidades, na verdade Primeiro, o bônus heróico O bônus heróico dele é simples, tá vendo? Embaixo ali da barrinha de mana Ele tem três, digamos, cargas ali, ó A cada golpe, você vai preenchendo o espaço daquele, ó lá Quando você consegue três, o seu próximo ataque será reforçado Ele vai causar ali 20% a mais, ou 25% a mais de dano no adversário E você vai conseguir também uma barreira ali de vida Um escudo que vai te ajudar demais Sua primeira habilidade, ela faz a seguinte coisa, cara Ela vai ter ali uma mobilidade, na verdade Você vai ter três dashes Você vai... opa, peraí que a preta tá rolando Corre, Adam Eu me lasquei Véi, aí Corre, mofo, você quer dar recalho aqui? Você tá ficando louco? Só corre, só corre, parceiro, só corre Isso, cai fora, cai fora Boa, vó, que chegou lá pra dar aquela segurada Vamos lá, pessoal A sua primeira habilidade, ele vai avançar até três vezes Ele vai ter ali três cargas E vai causar dano nessa área Porém, não é tanto dano assim É uma habilidade que serve mais por mobilidade Ajuda demais na mobilidade Olha, quase, meu Deus do céu, hein, American Sniper Tá ouço, hein, meu filho, hoje Sai daqui, parceiro Vai pra base logo, miséria Você quase morreu pro Minion agora, velho Você tá passando aqui pra quê? Negocinho complicado esse homem Eita, moleque, já pegaram? Já pegaram? Pronto, subir aqui Que não dá mais pra fazer nada por ali Vamos lá, primeira habilidade Mobilidade, um pouco de dano aqui A frente, quando ele avança A sua ultimate Por que ultimate, Jeff? Porque eu já falo da sua segunda habilidade A ultimate, ele vai avançar em linha reta Em uma grande distância Tipo, daqui ele vai voar lá um tac em Minion Mais ou menos Tipo, é muito rápido E causa um bom dano Nessa distância Nesse percurso A todo mundo que tiver A frente, beleza? Além disso Além disso, não Melhor Agora é a segunda habilidade Ao utilizar a segunda habilidade Que você precisa de um alvo pra isso A próxima habilidade que você utilizar Ela terá ali uma melhoria Como por exemplo Sua primeira habilidade Irá causar slow nos adversários Vacilou demais o American Snipe agora Ela vai causar um slow Tipo aqui, ó Por salvar o meu aliado Eu vou usar aqui E causei um slow no Arden Beleza? Isso proporcionou que meu aliado Fugisse Recuasse Tá ali, ele recuou Agora eu tenho que tomar cuidado Porque ainda falta um bom tempo aqui pra Ah, o Vox chegou Pronto Peguei, peguei Na mão do pai Boa, boa, boa Bora, bora Pega um que eu pego o outro Pega um que eu pego o outro O Samuka sumiu, hein Pra cima deles Cima deles, Vox Não dá, dá, dá Dá, papai Dá, dá Tô falando que dá Caramba, quase, quase Vai, vai, Vox Boa Isso, garoto Nice demais, nice demais Pega esse daí que eu pego esse Boa Vamos lá, galera Continuando aqui A sua primeira habilidade Quando tiver sobre o efeito Da segunda skill Vai causar esse slow Que ajuda demais Como ajudou naquele momento ali E a sua ultimate Quando tiver sobre o efeito Da segunda habilidade Irá causar Um Pera aí Irá causar Um stun Um atordoamento Em todo mundo que estiver à frente Não só em um adversário Então você pode Atordoar Todos os adversários ao mesmo tempo Cara, isso Em uma TF Cara Ajuda demais Pode definir o resultado Do confronto Pode definir Porque se você pegar Em uma linha reta Os três adversários Eles não Utilizarem o bloco Não bloquearem Esse atordoar Meu parceiro É praticamente GG Essa TF aí Meu parceiro É praticamente GG Tô com medo agora De entrar com os matos ali O Rona pode estar por ali Tem que pegar esse Samu Que eu tenho que ir pra volta logo Vamos só ter a mobilidade aqui Na mão Maciota Não acredito que eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Eu morri A Rona sobreviveu Olha o life da Rona Cara Ela conseguiu fugir por pouco Boa Chegou na hora certa Galera Seguinte Esse jogo aqui Eu vou dar uma segurada a mais Não vou avançar tanto Morri uma vez Então já fiquei prejudicado E a Rona ficou com uma eliminação ali E o Ardan também possui uma Já que ele me matou agora Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Vou fazer aqui Um Um BP Um BP vai ajudar demais Neste jogo Eu acho que Empilhar vai ser bem fácil Com a Rona E com o Ardan Então vamos utilizar isso aí Além de tudo Esse herói É bacana Ele ter aí Uma velocidade de ataque Alta Ok Jeff E é simples cara Porque O seu bônus heróico É por ataque Não por dano Então a cada 3 ataques Você vai conseguir ali Um reforço no ataque E na defesa E isso ajuda demais Então é bom abusar disso Com alta velocidade de ataque Agora ficou Disney Agora ficou Disney Caramba Ardan Que viagem é essa velho Da onde vem da miséria Beleza Beleza pô O kill já estava na mão Os naipe americano O cara tirou o kill Da minha mão Até o T Para finalizar Para finalizar E para Garantir Já com o stun ali O cara não ia ter como fugir Ele simplesmente foi lá E finalizou Beleza Mata aí papai Mata aí Django é você mesmo Então está tranquilo Estou sem skill Vamos na Rona Não deu para mim não Não deu para mim não Não deu para mim não Recuar aqui um pouquinho Mata aí Ardan Mata aí Ardan Você que é matador Meu parceiro Vai lá e mata Filho da molesta Rapaz O kill já estava na minha mão O kill estava na mão Mas beleza Fazer o que Vamos correr atrás de mais Agora eu tenho que ficar ligado Para não deixar o cara Da last hit na próxima Pronto Vamos limpar aqui Essa back wayne Beleza Beleza Tudo nos conformes Tudo nos conformes É um Ardan de Storm E o outro de Tornado Tranquilo Tranquilo Nada mais do que o normal Que já Vemos aqui todo dia Ó Estando os dois Fui slow O Ardan chegou reforçando Consegui A kill Travou tudo aqui para mim agora Por isso que eu fiquei andando ali Parecendo que eu estava Do piripaque Tremendo Agora vamos recuar Mas deu para vocês Perceberem aí Como é que funciona Essa terceira habilidade A ultimate Quando está sobre o efeito Dessa skill Ó lá Eu queria que está vindo rapidinho Ele só fiz slow Agora eu fiz burro Que eu caí no No erradizar dele Mas beleza Ele causa slow Com a primeira skill E o instante Que é o Tordoar Com a ultimate Claro Quando está sobre o efeito Da segunda habilidade Ah eu esqueci de falar Que a segunda habilidade Você meio que dá Um salto para trás Tá vendo Você dá um salto para trás Isso é muito bom também Para você Se reposicionar na TF Calma aí filho Não precisa farmar não Calma filho Quero pegar um bota Não dá para pegar bota ainda E o Vox morreu Morreu nada Ele matou Nice Vou tentar pegar um pouco Aqui da jungle deles Enquanto a Rona morreu A Rona está morta Quer dizer Galera Essa habilidade dele Quando ela está Sobre o efeito Da segunda A primeira habilidade Quando está sobre o efeito Da segunda Também aumenta O alcance Beleza Como vocês podem ver Aqui eu não posso atravessar Está vendo Porém Se eu estiver Sobre o efeito Aqui ó Como estou aqui agora Ele pode atravessar Eita pai Agora não deu não Agora não deu não Corre Corre Eu não sei porque Ela atravessou ali Ah caramba Ele fugiu bem na hora Que eu ia eliminar O Arden está bem loucão Ué O Arden matou O Arden agora Beleza Esse Storm aí Funcionou Tudo certo Tudo certo Tudo certo Dá para forçar Caramba Arrisquei demais E vou morrer Arrisquei demais E vou morrer A menos que o Arden salve Salvou 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 Está tudo certo Agora recua papai Recua Recua Ó A Rona subiu Então vou aqui Pegar esse cliente De cura rapidão Cara Essa partida Está muito doida Meu Deus do céu Só tem maluco Aqui Vamos ver o que está acontecendo A Rona está com o life Baixo ali Vou pegar Esses clientes Aqui dela Quer dizer Os mostros Aqui Os baixinhos Pés da loja Isso Eles estão descendo Agora Não posso entrar Nesse mato Eles estão descendo Não Não desceram Ficaram por ali mesmo Então bora aqui Pegar Essa parada Antes que o Arden Dê o last hit Porque o bichinho Gosta de dar um last hit Viu Ó parte da mato Essa da gota serena Vamos embora Pronto Já limpamos aqui A back Beleza Então Já limpamos a back Galera Vamos ver Qual o próximo item Fácil Eu vou fazer Um jaquete de metal Não vou nem fazer Um atlas Ó O stand A Rona Agora pegar O Samuka Não deu Para matá-lo Porque Ele usou A botinha ali Mas o que acontece Agora Vamos levar a torre Eu vou usar Vou usar aqui Nesse minion Para pular Para trás E acompanhar O Samuka Nice Agora Agora é só definir Pronto Aqui eu posso dar um salto Para trás Para fugir Essa segunda skill Você utilizando Da forma certa Você pode Alcançar o adversário Dando esse salto Para trás Ou você pode fugir Dele também É só usar na direção certa Tipo aqui Eu ia fugir Mas bateu na parede Aí agora eu fui burro Pronto Consegui aqui Junto com o Vox Galera Deu um salto ali Bateu na parede Não deu para atravessar Foi muito burro Meu Deus do céu O Ardan está pedindo Para pegar a gole Pega aí Você só vai sozinho É de boa Só nessa parada É para solar Tem que ser sozinho Porque se for acompanhado Não é só lá Vamos lá Deixa eu ver Se eu levo aqui A sentinela Não vai dar não Fugir logo Porque o Ardan está vindo Eita moleste Eita moleste Tive que correr Desesperado Dali Desesperado Quase que morro Pronto Valeu Vox Rodaldo UFS Obrigado por deixar O Tretos de Cura Valeu Mais uma vez Pronto Tranquilo Eu quis deixar Para ele ali De propósito Estou com 3.400 Dá para comprar Alguma coisa Galera Rona e Ardan Vamos quebrar Essa armadura deles Vamos fazer aqui Um boneçal E vamos puxar Bota dois Jeff Que loucura é essa Vamos ver o que dá O Vox já eliminou Um ali A Rona está tentando Fugir A Rona já está morta Ali mesmo Aqui eu alcanço Ela Matar logo esse E depois ela Aqui ela Aqui eu pulo No sentinela E dou um salto Para frente É, não foi como eu imaginei Beleza, então Ela vai querer dar Brincadinha O Ronaldinho E conseguiu Me lasquei A menos que o Ardan Chegue Cadê ele? Está longe Chegaram Deu bom Deu bom Ainda deu bom Assim Está aí Conseguiram aqui Então não fiz tanta cagada Estão pegando ali A sentinela E eu vou Reparar o life aqui Será que atravessa Essa parede aqui? Vamos testar Não, não atravessa Espera aí Deve ter um ponto Que ele atravessa Não atravessa Cara, eu acho Que ele só vai atravessar Essa parede aqui Eu acho que ele atravessa Ixi, atravessa não Meu Deus do céu Não atravessa nada Só quando está Com reforço Você esquiva Travessa Bom, vamos pegar Esse louco aqui Ó, o stun E finalizamos Está aí Mais um aqui 7 barra 1 Claro que Isso aí ainda é pouco Porque os caras aqui Estão tudo louco O ar Ah, o meu ar Até que está melhorzinho Porque agora ele está fazendo Bios de suporte normal Ele só começou errado Com o Storm Tirando isso Está tudo certo Vamos fazer a O jaca de metal Acho que é melhor Cara, do que até o ar Deixa eu ver o que está rolando aqui Opa, a Rona chegando Finaliza logo Isso Ela vai pular Ah, não vai dar não Até que tentei Mas não deu não Leva-se a sentir ela Até que parece que o boneco está acionando Pronto Deixa eu acompanhar aqui Não deu não Deu, deu, deu Mas eu vou morrer Meu Deus Não, não morri Boa Obrigado pela fonte Ajudou demais Deixa eu dar um salto ali Para acompanhá-la Ah, errei Errei, me lasquei Não, ainda não me lasquei não Calma Vai dar, vai dar Ah, estou sem skill Deu, 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 deu GG, GG Agora é só fugir aqui rapidão Para não morrer Calma, calma A Blade girou Meu parceiro, nós larga Agora volto Ah, acabei morrendo No finalzinho, cara Muito vacilão Muito vacilão Bom, galera Está aí Foi GG O que eu achei Caramba O sentinela está batendo forte Agora ela desistiu Agora ela desistiu Foi GG Ela desistiu Galera, o que eu achei desse herói É o seguinte Ele é um herói com uma boa mobilidade Ele não tem aquele dano absurdo Que alguns heróis do Vinglory tem Vocês devem recordar Porque é recente O lançamento do Tony Menino Era cada burro da desgrama Que arrancava metade da vida E da alma do cabra, velho Já esse herói aqui Ele tem um dano ali Mais balanceado Eu não acho que ele está quebrado Eu não acredito que ele está roubado Eu acho que ele tem Uma boa mecânica Isso sim E ele tem uma boa utilidade Para a equipe também Ele pode causar slow Com a primeira skill Quando está sobre o efeito Da segunda Além de ter um maior alcance Também aí E também ele consegue Dar uma recuada Com a segunda skill Além do atordor Em grupo Em área Com a sua ultimate Quando está sobre o efeito Da primeira skill E também Esse bônus heróico dele Que é muito bom A cada três ataques Ele consegue ali Uma barreira Que o protege E salva Em momentos cruciais Da batalha Além de causar Um pouco mais de dano Ali E quanto maior A vida do adversário Mais dano Ele vai causar Tipo Não importa se tem um finho Um ardan Uma rona Você vai conseguir Causar um bom dano Ali neles Uma velocidade de ataque É legal Nesse herói Nesse herói Também Fiz três itens De velocidade de ataque Deixa eu mostrar A build aqui Para vocês Uma build Um pouco diferente O porquê Desses itens Primeiro O poço inexistível Ali para tirar Um pouco do sustain Da rona E como necessário Também quebrar Essa armadura Dela E do ardan Além do BP Já que eu ia Brigar muito No corpo a corpo Briguei né Bastante com ela No corpo a corpo Com o ardan O BP ajudou ali A empilhar Bastante Eu acredito Que consegui Um bom resultado Com essa build Apesar dos adversários Serem iniciantes Provavelmente É o que está caindo Geralmente para mim Eu não tenho culpa Porque realmente O sistema de pareamento Está um pouco confuso Acredito que não é Nem confuso Eu compreendo assim Do porquê Está colocando Caras que foram Venglores Temporada passada Ou nessa temporada É Venglores também Contra o pessoal Que começou ontem Que é rank 5 Rank 6 Isso Por conta Claro Do baixo Número de jogadores Que o Venglores Tem hoje em dia Infelizmente E é por esse motivo Também que temos Uma fila de espera Tão demorada Essa semana Durante uma live Eu fui no banheiro Enquanto estava na fila de espera Voltei E não tinha encontrado Partida E eu até falei Com o pessoal Galera Eu vou fazer um café Enquanto está na fila E eu realmente Fui fazer um café Quando eu voltei Já estava com mais ou menos 8 minutos A 9 minutos De fila E aí Depois que eu já estava Tomando meu café Estava quase esfriando Foi que finalmente Encontrou partida Isso não é tão culpa Da Senk É culpa por uma parte E não é culpa Também por outra Não é falha Do sistema deles Pessoal Não é falha O sistema deles Funciona certo Funciona bem até Essa demora Porque o sistema Está procurando alguém Com o mesmo rank Que você E não Não é questão De não ter gente Com o seu rank É questão Que não tem tantos jogadores Mesmo assim Nosso servidor Infelizmente Eu espero que Essa situação mude Eu espero que o Venglore Lote de jogadores Eu quero ver um dia O Venglore Com uma fila de espera De 10 segundos Assim como eu no Arena Ao vê-la Quem sabe isso um dia Não acontece Não é mesmo Bom enquanto isso Estarei aqui Ao lado do Venglore Dando sugestões Inclusive Eu indico para a galera Que não viu Um vídeo meu Que acabou não sendo enviado Para todo mundo Coloquei essa semana No canal Falando sobre o joystick As falhas dele E o que deve ser melhorado Eu até fiz uma arte Mostrando o joystick Como ele deve ser Da melhor forma Para trazer aí Uma experiência melhor Para os jogadores Porque da forma que está Está um pouquinho complicado Ali Não que o complicado Seja difícil Para ter uma mobilidade melhor Não Simplesmente tem muita coisa Atrapalhando Que não deveria estar ali Confira o vídeo Aí no canal Beleza Vou ficando por aqui Não esquece de avaliar E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Até a próxima Tchau 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 Tchau